7 e 4 da manhã, chegue pra cá porque agora eu vou direto com a informação, vou colocar ele na tela grande. Flávio Fernandes já chegou no local onde ele tava indo e a informação é exclusiva. Infelizmente já é crime, viu? Logo cedo, crime de homicídio. Flávio Fernandes tá na tela. Bom dia, Flavinho. Oi, Anny, muito bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Estamos aqui no bairro 13 de maio, em João Pessoa, próxima região central, onde o homicídio foi registrado agora há pouco. Daí de onde o Valfredo está, já dá pra mostrar de longe, sem muito detalhe, o corpo que está ali, olha, no chão. Um homem, que até o momento ainda não foi identificado, eu vou passar por aqui pra livrar aqui a área do crime. Valfredo vai se aproximando pra não haver interferência aqui na comunicação. Bom dia, bom dia. Tentar entender aqui o que aconteceu, um fato que chama a atenção, movimento da área policial na manhã desta sexta-feira. Semana encerra com homicídio aqui em João Pessoa. Mestre Nis, bom dia. O que é que a polícia tem de informação acerca disso aqui? Ficou de informação no seu óbito, disse que tinha uma pai alvejado aqui no barra 13 de maio. Chegamos ao local, foi confirmado o óbito, o pessoal não esteve aqui. E, no meu ver, aqui é fudido de pistola, tem uma calça de pistola ali. Agora, contra os tiros, não sobra a informação e o delegado está chegando já pra ver. A família já compara o seu local? Informação de quem? Quem seria essa pessoa? Não tenho conhecimento, não. Chegou aqui agora. A gente nota ali uma bolsa nas costas, tudo indica ali roupa de quem ia trabalhar, não é isso? É, deu uma coisa de trabalhar ali como se fosse pedreiro, alguma coisa, ajudante pedreiro, alguma coisa assim. O pessoal fala aqui, se conhece, ele é da comunidade, sargento? Não, não, não me falou nada, não. Tem aqui ninguém que falou nada. Enquanto, o que se sabe apenas é que esse homem foi atingido aqui com esses espadas. É, inclusive aquele rapazinho de Brunaquilha, esse é a família dele, algum parente. Chegando agora o pessoal aqui, é o que tudo indica família, não é isso? É, tudo indica, né? Vamos saber aí, certo? Só que aí, sargento, obrigado, viu? Pois nada. Bom dia, bom trabalho, bom descanso, tá largando agora, né? É, graças a Deus, largando agora. Tá bom, bom descanso pro senhor. Tá aí, olha, é o que tudo indica a família, viu, Anny? Chegando neste momento aqui, o sargento Inís, que é sempre muito solícito, daqui a pouco vai procurar mais informações, passar aqui pra nossa equipe, mostrar aqui, olha, uma cápsula no chão, aqui onde tá a sombra, ó. Aqui a sombra do meu dedo, ó. Aqui, ó, uma cápsula de pistola, até porque pela experiência, Anny, a gente consegue distinguir porque o revólver, ele não libera a cápsula. Quem libera a cápsula é a pistola. Então a gente já nota aí que pelo menos um tiro de pistola foi identificado aqui neste local. A polícia tá ali, inclusive, pedindo pra que as pessoas possam se afastar, está sendo isolada, porque aqui qualquer coisa pode alterar a cena do crime e atrapalhar o serviço da perícia. Então é importante que as cápsulas fiquem no local, que a cena não seja modificada, para que assim a perícia possa trabalhar e identificar o que teria acontecido aqui, a dinâmica, a cinemática deste crime que movimenta a área policial no início da manhã desta sexta-feira. Eu falo aqui do bairro 13 de maio. 13 de maio eu vou trazer a rua pra você que acompanha neste momento. É a Vicente Lucas Borges. É uma avenida principal, uma avenida por onde passa ônibus, uma avenida aqui de bastante fluxo, no bairro 13 de maio. O homem, deixa eu narrar pra você, a gente não pode mostrar, obviamente, a imagem é muito forte. Pedi pra Valfredo mostrar pelo menos um detalhe ali da bicicleta. A bicicleta que esse homem estava, ao que tudo indica, seguindo para o trabalho, tem uma bolsa ali nas costas, ele ainda continua, a bolsa ficou no local, ou seja, o que tudo indica que não teria sido um latrocínio, já que ele está com a bolsa nas costas, a bicicleta dele ficou no local, ele está com uma calça e com botas. Ao que tudo indica, esse homem estaria seguindo para o trabalho quando foi atingido por esses disparos. Sargento Inês, realmente é a família? É, o tio dele ali, o tio dele e o irmão dele. O tio e o irmão. Isso. Ele já disseram alguma coisa, se ele é daqui mesmo, quem seria esse rapaz, o nome, alguma coisa do tipo? Não, não, ainda não, né, Sargento? Ainda não, ainda não, não tem nada. Muito obrigado. Tá, e ainda não foi identificado, mas a família já está aqui presente no local, a gente não tem nem como passar para tentar ouvir a família, já que a área está sendo isolada, e a partir daqui a gente não pode passar. A partir desse ponto aqui, a gente tem que ficar limitado aqui, como eu disse a você, Anny, para não atrapalhar aqui o serviço da perícia, já que toda a área do crime deve ser preservada até que a perícia chegue para tentar identificar aí a quantidade de tiros e, obviamente, também identificar a quantidade de tiros no corpo da vítima, que permanece aqui neste local. Inclusive, o SAMU chegou a ser acionado. A princípio, a informação era de uma vítima de disparos de arma de fogo que ainda estaria agonizando no local. O SAMU foi acionado para tentar reanimar a vítima e fazer os primeiros socorros, mas aí não teve muito o que fazer e a vítima acabou morrendo aqui mesmo no local. Deixa eu só identificar para você. A vítima tem tatuagens nos braços, em todo o corpo, na verdade, várias tatuagens. Parece até uma tatuagem de uma gueixa, mas ali uma tatuagem de um desenho japonês. Mas, enfim, a polícia já está no local, agora o trabalho é para tentar identificar a autoria, a motivação do crime e tentar, obviamente, prender os autores deste homicídio. Viu, Ana? Eu continuo por aqui, a qualquer momento eu volto a chamar com novas informações. Nossa equipe chegou aqui, foi a primeira a entrar no ar trazendo essa informação e movimenta a área policial na manhã desta sexta-feira, final de semana que já começa com homicídio aqui na capital. Eu volto contigo. Aliás, parabéns para Flávio Fernandes e Valfredo Galdêncio, chegaram rapidamente no local. Ele vai permanecer, gente, vai tentar colher mais informações. Execução, né? Agora, por quais motivos, né? Então fica ligado que está só começando o programa. Ao longo do programa, Flávio Fernandes vai voltar trazendo mais informações, infelizmente, desse dia que começa com muita violência aqui em João Pessoa. 7 e 10. Vamos começar, então? Então vamos embora? Ó, minha gente, já...